Gente, vou guardar o meu feijão na estacaué, ainda tá quente, vou botar aqui na vasilha, mas vou deixar pra cima da pia pra esfriar, pra me colocar no congelador. Ó, tô botando só por porçãozinha, ó, que dá o almoço e janta, gente. Eu continuo a rouca, ai que situação chata, viu? Mas bora lá. Se vocês estão me entendendo, gente, eu vou deixar aqui na legenda bem direitinho, pra se vocês não tiverem me entendendo, vocês vão ver aqui o que eu tô falando. Ó, vou colocar esse outro aqui, dá três vasilhinhas, desse jeito que eu tô fazendo, ó. Agora eu vou botar nessa minha estacaué conhecida. Vou colocar aqui também. Quando a minha estacaué tá ocupada, eu uso essa daqui, às vezes nem tá ocupada, gente, eu uso assim mesmo, gosto dessas bichinhas aqui. Porque ela tem as tapinhas bem, bem boazinhas, bem guardadas, assim. Agora eu vou tampar, vou deixar que eles vanda a pia, até que eu esfrie, eu, às vezes, eu dormi, eu boto no congelador. Isso aqui tudo tá patinho. E aí vocês fazem assim, gente, vocês cozinham muito feijão e guardam pra quando vocês quiserem. Todo dia eu tiro uma tapavezinha dessa. É assim que eu faço. Eu nunca, eu não cozinho feijão todo dia, não. Eu boto feijão pra um, dois, três dias. Com o nome é a gás, né? É isso aí, gente. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.